A Organização Mundial do Comércio foi criada basicamente com o objetivo central de promover maiores fluxos de comércio e garantir a estabilidade do comércio internacional. Com o objetivo de promover crescimento econômico, desenvolvimento sustentável, pleno emprego. Vários mecanismos foram pensados no âmbito da organização para que você conseguisse assegurar essa estabilidade. Entre eles, o mecanismo de solução de controvérsias, que tem sido um dos instrumentos mais utilizados desde a criação do OMC. Até o momento, em 18 anos de funcionamento, foram 460 casos iniciados, nos mais diferentes temas, com os mais diferentes assuntos, que contribuíram muito para garantir a estabilidade do sistema. O Brasil tem sido um dos países mais atuantes no mecanismo de solução de controvérsias. Com 117 casos, 26 como demandante, ou seja, o Brasil iniciou a demanda, 14 como demandado, quando outros países questionaram as nossas políticas, e uma participação muito grande como terceiras partes, que é um mecanismo existente no âmbito do sistema, que permite que estados que não tenham interesse concreto no caso específico, mas que tenham interesse nas discussões jurídicas envolvidas, participem e acompanham e possam dar a sua opinião e, nesse sentido, tentar influenciar a discussão sobre essas regras. Todos esses casos, na verdade, eles apontam justamente a isso, para segurar esse equilíbrio de direitos e obrigações que existem no âmbito do OMC e que são considerados fundamentais pelos países. A participação brasileira tem sido muito positiva para o próprio posicionamento do país. Ela tem contribuído de forma sobremaneira para o país seja considerado, como de fato é, um país que respeita seus compromissos, um país que tem propostas concretas sobre como, justamente, promover o desenvolvimento e buscar preservar os espaços que os países têm no âmbito do sistema para desenvolver suas políticas de desenvolvimento. Isso tem sido muito importante e, para isso, é fundamental não só uma preparação interna, enfim, e aproveito para comentar que, desde 2001, nós temos no âmbito do Ministério uma unidade especializada em acompanhar esses casos, mas depende também de um esforço coletivo, é uma obra coletiva, um trabalho conjunto que envolve não só o Ministério das Relações Exteriores, mas também outras áreas do governo que são sempre consultadas, com quem nós temos muita coordenação e, sobretudo, também a sociedade civil e o setor privado, que são os primeiros, muitas vezes, a identificarem barreiras e dificuldades no comércio internacional e nos apontar a esses problemas. Nós temos histórico de trabalhar em conjunto, sempre com o setor privado e com a sociedade, na tentativa de identificar a melhor forma de projetar os interesses do Brasil no sistema. A região é uma região que tem tido um crescimento econômico importante, um dinamismo crescente e, em função disso, tem participado ativamente do mecanismo de solução de controvérsias. Um aspecto interessante de notar é que os contenciosos no MC envolvem as mais distintas áreas da organização. Os temas, muitas vezes, são temas complexos, nos quais não há uma clareza muito precisa sobre o alcance dos compromissos que se encontram nos tratados e que, portanto, envolvem discussões sobre o alcance, sobre a interpretação dessas regras. Você tem desde temas como a questão da relação da OMC com outros acordos internacionais, com o meio ambiente, você tem desde a questão chave como aplicação de subsídios na área agrícola, que era um tema de importância grande para os países de desenvolvimento, mas que tinha um pouco, num certo sentido, ficado não muito regulamentado no âmbito da OMC em função da sensibilidade do tema. A OMC, enfim, por natureza, avalia os seus contenciosos em função das regras estabelecidas pela própria organização. Mas isso não quer dizer, no entanto, que seja algo hermético. Há uma sensibilidade muito grande da OMC, do sistema de solução de controvérsias em particular, às discussões sobre questão de meio ambiente, questão da proteção à saúde. O próprio artigo 20 do GAT, que estabelece as exceções gerais aos acordos da OMC, ele deixa muito claro que nada nos acordos pode, enfim, impede um país que adote medidas necessárias para a proteção da saúde, do meio ambiente, da vida humana. Um exemplo concreto é o contencioso de pneus, enfim, em que estava em jogo justamente, pelo menos do lado brasileiro, a possibilidade de que o Brasil adotasse as políticas ambientais com amplo grau de proteção, que foi reconhecido pela OMC no contencioso. Então, isso são todas, enfim, evoluções importantes e um exemplo claro de que o sistema, ele pode e deve ser utilizado não só para a projeção de interesses, mas também para a preservação de interesses concretos dos países. O mecanismo de solução de controvérsias em si, ele acaba sendo um dos elementos. Você tem vários outros, negociações, consultas, toda decisão sobre iniciar ou não um contencioso passa para uma avaliação de custo e benefício, que é feita em conjunto com outros órgãos do governo e com a sociedade civil, porque muitas vezes elas têm maneiras mais ágeis, mais fáceis de resolver. Outras nem tanto e é para isso justamente que existe o mecanismo, para segurar que mesmo nos casos mais complicados, os países tenham acesso a um sistema que lhes permita canalizar da forma objetiva, transparente e sem animosidade as suas controvérsias no benefício de todos. Por essa razão, nós estamos muito felizes de estarmos sediando aqui em parceria com a OMC, com o Centro Internacional para o Comércio e Desenvolvimento Sustentável, com a assessoria legal do OMC e com o BID, uma mesa redonda sobre a participação dos países da América Latina no sistema. A região é uma região que tem tido um crescimento econômico importante, um dinamismo crescente e em função disso tem participado ativamente do mecanismo de solução de controvérsias. Por isso nós consideramos também muito importante um esforço crescente de capacitação interna, não só a nossa aqui, do próprio Ministério, que isso é um aprendizado longo, mas igualmente da sociedade civil. Nós temos promovido ao longo dos anos seminários, encontros, discussões, temos um programa de estágio tanto em Genebra quanto na própria coordenação aqui para advogados e pessoas interessadas na área que permite esse intercâmbio. Temos convênios com a IPEA, com a Ordem dos Advogados do Brasil, tudo isso com esse esforço de tentar justamente disseminar o máximo possível conhecimento sobre as regras do OMC e sobre o funcionamento do sistema.